Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Apocalipse, aí só a campanha. Mário, voltou? Voltei agora. A primeira morte é a minha. Não, mas é a morte mesmo. Precisar para ter sucesso. Tomamos o controle. O que eu peguei? Vamos ver se é o controle. 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 Perdemos a vantagem. Vamos ver se é o controle. Vamos ver se é o controle. O que eu peguei? O que eu peguei? O que eu peguei? E aí Ah mano Para velho Estamos perdendo essa luta E aí Tomamos a vantagem Errei a mira no cara Como eu errei aquilo E aí Ei Enemigo no chão E aí 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 O objetivo quase alcançado. Não desista agora. Peguei cesta básica viado. Caralho nunca fiz essa porra. Nem sei usar esse caralho. Uma cesta básica a caminho. Fonte de resposta aliado a caminho. Meu deus do céu. Caçador aliado despachado. Ele mesmo que seja básica caralho. O ataque. Nossa o cara me matou com uma machadinha. Dragonfire despachado. Eu peguei um vant. Como é que eu vou nessa porra? Você pegou um... É o que eu caí? Não, é aquele que fica voando no céu. Então, mas como... Como é que você pode voar? É... LB. LB ou R... L... LB. Ah, não consegui. Nunca tinha usado. Recariguei na hora que o cara veio. Caralho. Tô com uma mira ruim demais. Ah, eu fui bem. Doze barra cinco. Rapaz, o... Ele... Ele atirou bem. Mas os últimos dois tiros... ... Próximo dia. Eu sei, é... Co olde выступava até...